e com esse vento e é bom pode gravar é maior que o outro meu deus do céu velho e tem dois lá tá eu fiz gay uma tem mais um rapaz do céu é peixe bom vou deixar ele sair um pouco do pau beleza ele tá atrás do pau e vai indo vai indo para dentro vai o que tu conseguir foi o outro queria que ele saísse do pau mano ele não sai ai 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 tá lá ele tá ele passou por baixo do pau não povo acho que é outro pera aí não sei segura aí trancou minha linha trancou minha linha trancou minha linha agora você vai ter que aqui na minha linha primeiro ela vai estourar o pai não senti mais ele não hein ai 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 o seu trabalho é não só não tá correndo ele tá no meio da sujeira vou levantar ele devagarinho calma vem cá garoto opa opa suzão machão também que eu peguei o macho você viu a fêmea saindo para lá né e a meu garoto a pabli tô E aí E aí e vem cá garoto vem cá garoto rapaz galera o Pablo esse peixe 80% é teu meu irmão você falou aonde arremessar galera eu dei a sorte tá era um casal deu para ver que tinha dois e quem bateu foi o macho olha aí ó eu vou tentar tirar aqui galera sem me machucar e ele tá bem fisgado só para mostrar melhor para vocês olha a condição que a gente pegou esse peixe botar o boga nele agora aqui é eu acabei de pegar um peixe galera eu falei assim para o Pablo será que tem mais aqui dentro e bom vamos tentar né e olha aí agora sim agora ele tá pego olha aí ó a fechão mano fechão mano agora vamos deixar ele mais tranquilizado aqui agora que eu vim perceber falei que era bom olha aí galera vamos tentar mostrar ele rapidinho para vocês olha aí ó nossa ele deu trabalho velho ele rodou os pau tudo que tinha olha aí é um 74 75 eu acho esse peixe a pechaço galera e a fêmea não durante a briga eu vi ela correndo para o outro lado vem cá garoto te mostrar mais uma vez aqui para o pessoal olha olha aí ó que pechaço pesado e saiu comendo tudo quanto era pau aí a sorte que eu tô com a linha grossa eu tô usando a linha 034 da das 100 deu um pouco de sorte porque ele veio roçando pelo pau ele deu a volta na árvore olha esse peixe aqui rapaz deu trabalho eu ia falar que tinha que pôr na água né finalmente coloquei na água essa semana mas eu desci com gosto era peixe bom né pessoal a gente vai tirar a isca dele aqui cuidar bem dele parar numa margenzinha para tirar uma foto bacana depois a gente vai soltar ele valeu vamos lá pessoal mais um pechaço aqui do juma olha aí ó vou medir ele agora quer chutar aí pablo vai dar uns 70 eu acho vamos ver rapaz chutei 73 né tô acertando as medidas peixões de 73 eu acertei essa semana rapaz ai vem cá aí ó vamos soltar ele pessoal é mais um peixe lindo e esse deu trabalho a gente perdeu alguns peixes que normalmente seriam condições fácil de tirar e esse aqui numa condição bem difícil a gente conseguiu tirar é engraçado como a gente perdeu os fáceis e conseguiu tirar um difícil às vezes é deus que escolhe né vamos mudar da vida não retornar ele a vida ele caiu nas mãos certas e aqui a preservação no juma é cota zero então a gente trabalha para que o peixe fique cada vez maior aqui em maior quantidade para que vocês venham aqui pescar garoto volta aqui para aquele toco aquela árvore ali que é o seu lugar espero que sua fêmea já retorne aqui e vocês possam procriar aí tranquilos tá bom vai lá meu garoto show de bola pessoal agora para quem já me conhece sabe o que eu vou fazer né eu vou tomar uma que eu mereço bom vai E aí, garoto! Coisa linda! E não é grande, velho! Mas que pancada! Cara, que pancada maravilhosa, velho! Que lindo esse açu! É, Pablito! A hélice é a hélice, não tem jeito! Quando pega, treme a perninha! Vem cá, garoto! Calma, moço! Já tomou a linha que você tinha que tomar! Como esse peixe tá forte! Pabllo, a gente tá há dois dias brigando por uma batida dessa, né? Hoje a gente teve! Nossa senhora, que pancada linda que ele deu! Aê, garoto! Tá mais calmo? Tá tranquilo? Beleza! Calma, 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 calma! Vem cá! Olha, galera! Não tinha nem tirado o bug ainda da... Da mochila aqui, ó! Vem cá, garotinho! Rapaz, do jeito que ele deu na hélice... Não tinha dúvida que ele ia ficar! Aê, moçada! Rapaz, pela batida, parecia ser peixe muito maior! Violência demais, olha aí, ó! A devassa! Acabei de trocar a hélice e deu resultado! Será que foi isso, Pablito? Olha aí! Pessoal, vamos tirar a escadeira aqui, bater uma fotinha e aí a gente já solta ele! Aê, moçada! Já tiramos a foto! Tiramos a fotinha desse belo garotão! Vamos tirar a hélice aqui! Rapaz, ele deu uma bocada nessa hélice que... Vou te contar, viu? E o Pabllo tava meio quietinho aqui no barco, todo mundo num susto! Aê! Peixe bem saudável, macho! Vai lá, garoto! Vamos soltar ele aqui, Pabllo! Aê! Vamos dar um cheirinho nele aqui! Aê, garoto! Coisa boa! Cheiro bom! Vai, cara! Vai, gente, bora! Isso aí, pessoal! Começando a pescaria aqui na Amazon Tucuna! Estamos em dezembro, a última semana que eu vou operar aqui! Mas ano que vem tem mais! Então acompanha essa pescaria aqui! Pra você que vai vir ano que vem comigo! Pra você estar aqui, pegar umas dicas, saber como é que é o comportamento do peixe! Vamos lá? Valeu! Valeu, Pabllo! Nóis! Só vou manter esticado aqui! Saiu! Pabllo! Uh! Isso é bom! É! Peixão, peixão! 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 Hum! Hum! Será que foi a quem, Pabllo, que aceitou a viaba? Foi! Foi! Foi aquele risco! Achamos ele, Pabllo! Ai, 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 ai! Deixa ele cansar bem, que ele está bem ativo ainda! Vem cá, garoto! Sai debaixo do barro! Vem cá, garoto! Sai debaixo do barro! Bateu bonito na superfície! Uma pena, senhoras e senhores, que eu não estava gravando com a minha GoPro! Mas eu vou reconsiderar isso! Vem cá, garoto! Vou mostrar a você! Vem cá! Vem cá! Fica tranquilo! É que você caiu nas mãos certas! Você vai voltar com saúde para o rio! Vai! Eu estava com essa polva, essa polva até agora na mão! Vem cá, garotão! Aí, ó! Calma! Vamos te limpar aqui, ó! Para você parecer bonito! Bonitão! Aí, ó! Aí, pessoal, ó! Peixe pesado, cara! Uma estrutura como essa de pauleira gera dificuldade para tirar! Um peixe bem saudável! Um paca! Olha que coloração linda! Esse não soltava, né, Pablo? Dá uma olhada aí, ó! Sará, sará! Chegou a trançar nele! Vamos tratar dele aqui, pessoal! Tirar uma foto e mandar ele para a vida! Aí, pessoal! Ó! Vamos liberar! Peixaço, galera! Peixaço! Às vezes não é só tamanho! Mas a condição que ele foi pego! Um local meio raso! Com muita estrutura! Dificulta bastante a retirada do peixe, né? Eu sempre brinco aqui com o Pablo! Primeiro a gente fisga, né, Pablo? Depois a gente negocia a saída dele! É isso aí! Esse caso foi exatamente isso! Primeiro fiz gama e depois pensando em como nós íamos tirar ele de lá! Aí, ó! Isca solta! Sará, sará! Vocês sabem que é a isca que eu, sem dúvida, mais utilizo aqui na Amazônia! Não tem nem comparação! É o que eu gosto dessa isca! Vou deixar ele recuperar um pouquinho aqui! E vamos medir ele para vocês! Vamos lá! Eu chutei 66! Vamos ver! O que que vai dar! Vamos ver! Rapaz! Um centímetro! Sessenta e sete centímetros! Um belo peixe já! Um pacão aí dos seus... Quatro pra cinco quilos! Acho que uns cinco quilos, né, Pablo? É! Por aí, né? Uns cinco quilos ele deve ter! Até mais, quem sabe! Aí, ó! Olha só! Que belo peixe! Esse é o Tucunaré na fase paca! Tucunaré Assu na fase paca! Olha só que coisa mais linda! Vamos aproveitar já aqui! Do lado desse tronco! Que é o lugar que normalmente eles gostam de ficar! É! Mas é um animalzão, né? É um baita peixe! Peixaço! Caroto! Obrigado, hein! Obrigado, hein! Obrigadão! Vem cá! Tchau! Cheirinho de Amazônia pra você! Quando você quiser! Você tá livre, tá? Beleza! É isso aí, ó! É isso que a gente gosta, pessoal! Pegar o peixe, usufruir do local, fazer uma boa pescaria e soltar! Esse peixe aqui daqui a pouquinho já tá recuperado, já tá comendo de novo e dando diversão pros outros pescadores que vêm com as nossas turmas aqui pra Amazônia! Beleza? Vamos lá? Atrás de mais! Valeu, Pablito! Bora! Tchau! Tchau! Ai, ó! Peixão! Vou gravar! Não, não é tudo isso, não! Mas tá aqui! Vem cá, rapaz! Vem cá Vem cá, rapaz Ô, bonitão Paca, né? Pra variar Pra pular desse jeito aí Vem cá Boa, paquinha Rapaz, tamo aí na batalha Se insistir na meia água O peixe não está subindo, a gente já percebeu isso Mas eu tô batendo Muita isca de superfície, né? Pra tentar Conseguir uma ação Bonita aí pra galera, mas O peixe tá mais na meia água, é só puxar uma meia água Tá saindo um peixinho Olha aí, ó, esse paca Aí, ó Paquinha Pra divertir a gente aí, ó Seus 45, 50 centímetros 40, é 40, 40 centímetros Vamos lá, perdi um na hélice Mas não tem problema, não Olha que lindo, olha que pintura esse peixe Coisa linda, né? Vai lá, meu gatinho Vai embora, vamos lá Vamos atrás de mais A gente perdeu um peixe na hélice Bom Tá vendo muita ação de peixe A gente tá batendo a hélice O peixe tá começando a subir ao redor Logo, logo Espero eu que eu consiga mostrar uma pancada Boa na hélice pra vocês Você não sabe o que eu tava pensando Tava pensando assim O Pablo ainda não viu nenhum peixe entrar na chamadinha Ele não acredita nesse trabalho Você viu o que que é? Eu dei três arremessos ali Os três na chamadinha No terceiro ele entrou Ah, eu não acredito que eu não filmei esse pra vocês, galera Eu achei que a GoPro tava ligada Paca brabo Paca brabo Vamos garantir Calma, garoto Esse é o tal do brabo, ó Esse é o brabo Esse é brabo Rapaz Aí, ó Esse é o paca brabo Olha aí, ó Calma, garoto Calma, 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 calma Calma, calma, calma Aí, ó Deixa eu encostar nele Aí, meus amigos Rapaz, que lapada que ele deu, hein Parecia muito maior pela pancada que ele deu Na chamadinha, meus filhos No famoso sticks provocantes Como diria o Nelson Nakamura Sticks provocantes Galera, já vamos tirar ele aqui rapidão Que o peixe tá ativo E a gente não quer perder tempo Vamos lá Pisca na água aqui, ó Pra não ter perigo Aí, ó Vamos soltar ele aqui, ó Vem cá, garoto Tu tá muito ativo, cara Já vou te soltar, então Vai lá, bocudão Galera, que pancada Vamos lá, vamos atrás de mais Acordou? Agora eu acordou Acordou a fera Tinha capaz de sair um do lado daquela árvore grande ali Pegou Pegou Você tá doido O Paquinha Rapaz, essa foi boa demais, hein Toma linha Rapaz, eu achei que ele era menor Mas não é tão pequeno Ah, olha aí, ó Rapaz, eu falei que ia ter um peixe do lado dessa árvore aí Rapaz, eu tava recolhendo a isca pra tirar da sujeira e pau Taca o cucuruto aqui Do tamanho do mundo, rapaz Vem cá Tu já deu o teu show, rapaz Tu já deu o teu show, rapaz Vem cá Abre a boca Vem cá Aí Já vamos te tirar aqui, rapaz Pegou por fora Você tá muito metido, rapaz Você tá muito metidinho Olha aí o chaveirinho Olha que coloração linda Que peixe lindo Vai Deixa eu tirar uma foto dele Peixe lindão Olha só Que pintura Fala moçada Finalizando aqui a pescaria A minha última semana de trabalho Na Amazon Tucuna Gravei essa semana com o meu brother Pablo Pablito Muito conhecido aqui na pousada E vocês viram aí Foi pego bastante peixe Graças a Deus acertamos peixes bons Foi uma semana relativamente difícil Teve muita friagem Mas mesmo assim saiu bastante peixe O grupo todo acertou peixe Tanto o pessoal que veio comigo Tanto o pessoal da 80 Up E saiu peixe grande Saiu acima de 80 Saiu acima de 70 em grande quantidade Então tá todo mundo muito feliz Então tá todo mundo muito feliz Pablito, obrigado Até ano que vem estamos aí E eu já estou com as minhas vagas esgotadas Mas quem vai vir comigo aí Vai curtir esses vídeos com certeza E quem não vai vir Por favor assista Deixe seu like aí Em 2022 Já tem vaga aberta pra vocês Valeu Obrigado 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 Obrigado